Deitei as cartas na mesa Só para eu saber como pensas Que nesta vida efêmera O nosso amor espera E arraste a pouco do meu sorriso Já que tu trancaste a chave e a engoliste O que é que seria de mim se eu não desistisse? Porque eu só quero que me ames Até eu me amar a mim Mas ainda quero que me chames Só para eu fugir do fim É que não é só meu este pranto E ainda que eu me engane Eu não quero desfecho de partir mais Som porque tu me ocorres Só para Amor, eu te iré embora Já, 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 já Já, já, já E outra noite os dois sozinhos Nem a noite nos quer assim Mas foi sozinha que eu plantei as minhas lágrimas E a escolhi Esta estrada só tem um sentido Ainda que eu não seja boa a conduzir-lo Então promessas para quê? Se eu sei que não corto mal pela raiz do ver Com medo que ela cresça mais forte Medo que o nosso amor morra de fome És tu quem perde, mas sou eu quem sou a criança E o dia em que eu já não me encontro Eu só espero que eu me ame para não voltar para ti Mas ainda quero que me chame Só para eu fugir do fim É que não é só meu este pranto E ainda que eu me engane Eu não quero desfecho de partir mais um pouco do meu coração Chora Amor, eu tive de ir embora Olha quem time em amar-me agora Olha quem time em amar-me agora Amor, eu tive de ir embora Eu não quero desfecho de partir mais um pouco do meu coração Quando eu fôr embora Quando eu fôr embora Olha quem time em amar-me agora Quando eu fôr embora Quando eu fôr embora Quando eu fôr embora Quando eu fôr embora